Fernando, para. Me ouve até o final. Eu quero que você arrume todas as suas coisas e vá embora daqui o mais rápido possível. Olha, não precisa ser muito esperta para perceber que depois que eu te contei do meu diagnóstico, você me olha diferente. Entende? Tudo que eu não preciso nesse momento é uma pessoa perto de mim por pena. E eu não estou te acusando, não. Não é isso, eu juro. Eu só estou tentando ser a pessoa prática que eu sempre fui. Entende? Você se apaixonou por uma gata, como você costumava me chamar. E essa mulher vai se ausentar daqui por uns meses. Entende? Para que a gente esticar isso, sabe? Você não precisa passar por isso comigo. Você é lindo. Você vai arrumar outra gata. Talvez até mais garota que eu. Enfim, você vai arrumar outra pessoa. E você vai se apaixonar. Você vai ser feliz. E eu vou passar por uma grande transformação agora. Entende? Eu não quero você aqui para ver isso, sabe? Olha, essa é a minha decisão. Por favor, respeita. Eu quero que você vá embora. Por favor, para ser bem sincera mesmo, do fundo do meu coração, você nem é a pessoa que eu preciso no momento comigo, sabe? Entendeu?